Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Tô me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor E o amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Na madrugada fria Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor Quer muito mais E fazer de conta que vou te deixar Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Me falar de amor Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Porque é assim que eu sou Eu preciso dizer E a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Quando o mundo for demais A lua fria e o sol fugaz Se quiser se esconder Se quiser se esconder Eu escondo você E a mulher em mim E a mulher em mim Porque é assim que eu sou Porque é assim que eu sou Que a mulher em mim Que a mulher em mim Precisa De um homem E é você Que a mulher em mim 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 Meus enganos Ah, eu te amo Sempre mais Meu erro é te querer demais Por trás de todos meus enganos Eu te amo Sempre mais Meu erro é te querer demais Eu te amo Sempre mais Que amor é esse Que foi tão falso E ao mesmo tempo verdadeiro Que foi mais um E ao mesmo tempo é o primeiro Que amor estranho existe no teu coração Que amor é esse Que foi tão breve e ao mesmo tempo tão profundo Que fez de mim o ser mais livre desse mundo Intimidade Que acabou em solidão Que amor é esse Que me suplica, me procura e me rejeita A minha dose de loucura mais perfeita Promete tudo e nunca faz o que falou Que amor é esse Que amor é esse Que droga é essa Que domina meus sentidos Nós encontramos Que amor é esse Que amor é esse Que é capaz de até morrer por mim Como é que pode ser tão pura e tão vulgar assim Que me faz bem e me faz mal Como é que eu sou capaz De te odiar e te querer cada vez mais Que amor é esse Que me suplica, me procura e me rejeita A minha dose de loucura mais perfeita Promete tudo e nunca faz o que falou Que amor é esse Que droga é essa que domina meus sentidos Nos encontramos e ficamos mais perdidos E sem nós todos eu não encontro a solução Que amor é esse Que amor é esse